Vamos iniciar a campanha contra a influenza aqui no município de Alto Garças, assim como em todos os estados do Brasil. Lembrando que a influenza é uma infecção respiratória aguda, de alta transmissibilidade, podendo ser sazonal, períodos que antecedem essa época de inverno, que daqui a um dia chega a época do inverno, e também pode se tornar uma pandemia, devido a sua alta transmissibilidade. Esse ano, então, a gente inicia, agora é dia 1º, em todas as unidades de saúde, na unidade 1, 2 e 3. Lembrando que no PSF 4 nós ainda não temos vacina, porque nós ainda estamos preparando a sala de vacina lá, então a gente está mantendo essa vacina nas três unidades. O período de vacinação são todos os horários, das 7 às 11, da 1 às 17 horas, e esperamos que o público adere à vacinação. Temos os grupos prioritários, como todos os anos, gestantes, puérperas, que são aquelas mulheres que acabaram de ganhar bebê, pessoas em situação de rua, profissionais de saúde, os idosos acima de 60 anos, indígenas, que aqui não é o nosso caso, motoristas, de carretas, que tem aí a sua carteira E, e os grupos de doenças, de patologias, de doenças crônicas, assim como também aqueles portadores de deficiências permanentes. Bom, e é importante a gente falar também para a nossa população, Cláudia, sobre esse passo, né? A gente sabe que a vacina da gripe é algo que acontece todos os anos, e a população sempre tem aquela dúvida, por que todos os anos eu preciso tomar essa vacina? Sim, a vacina da gripe, ela é considerada anual, né? Por quê? Porque todos os anos o Ministério da Saúde, né? A Organização Mundial de Saúde, ela pega os vírus principais que circularam no mundo durante esse período. Esse ano, a gente tem o H1N1, o H3N2, e a linhagem B, que é o Victoria, né? Então, a nossa vacina disponibilizada no SUS é a trivalente. Nós temos ainda uma outra vacina tetravalente, que é apenas disponibilizada na rede particular, que daí ela contém quatro vírus. Mas o nosso, do SUS, são três vírus que foram os principais vírus de importância para essa vacina esse ano. E por isso é sempre importante todos esses grupos procurarem as suas unidades de saúde para estar se protegendo. Isso, justamente. A gente pede a toda a população a consciência, né? Principalmente aquelas pessoas que têm as doenças crônicas, né? Essas gestantes, esses idosos acima de 60 anos, e as crianças de seis meses a menores de seis, que são esses grupos considerados de maior facilidade, né? De adquirir o vírus da influência. Então, a gente pede a conscientização da população que procure as unidades básicas de saúde do município. Em todo esse período, a campanha vai até dia 31 de março, podendo se estender ou não, de acordo com o Ministério da Saúde. Lembrando que, primeiro, a gente vai fazer esses grupos prioritários, tá? E aí, conforme o Ministério da Saúde vai disponibilizando maiores doses, e depois ele abre o leque da vacinação para as demais pessoas do município, que não estão nesses grupos prioritários, mas que podem também ser contempladas por essa vacina. Ou seja, ficar atento aí às divulgações por parte da administração. Isso, a gente já está divulgando as redes sociais, né? Lembrando que, esse ano, nós vamos também fazer o sorteio, igual do ano passado, de quatro bicicletas para os quatro principais grupos, que são as crianças, as gestantes, as puérperas e os idosos acima de 60 anos. Então, procura essa unidade de saúde, vamos evitar a fake news, né? Dar voz às fake news, vamos evitar os bolsões de não vacinados, né? Que, uma vez que eu não me vacino e eu participo, vamos supor, de uma comunidade escolar, eu fico suscetível a adquirir o vírus e eu posso transmitir esse vírus para outras pessoas que vacinaram, mas que podem estar ali com uma imunidade baixa e adquirir o vírus. Então, eu tenho que ter consciência de, uma vez que eu vivo em sociedade, eu preciso estar atenta, se eu sou desses grupos, para me vacinar.